Música No Jornal de hoje. No calendário, 1º de janeiro, mas para muitos o ano começa só agora. Liquida lajada inicia amanhã e ainda a LAF está em fase de contratações. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates começa agora. Música Boa noite. Até ontem, cerca de 10 mil multas foram aplicadas em rodovias federais do Estado, com o aumento do uso do radar por parte da Polícia Rodoviária Federal, cerca de 7 mil autuações foram por excesso de velocidade. Foram mais de 4 mil testes de embriaguez, com 164 autuações. Desse total, 96 motoristas se recusaram a fazer o teste. O aumento da fiscalização continua até hoje, com o encerramento da Operação Rodovida Viagem Segura de Carnaval. Seguimos falando sobre a movimentação das rodovias. No Vale do Taquari, foram fiscalizados 580 veículos. Desses, 70 foram autuados. A maior parte deles, pela falta do cinto de segurança e ultrapassagens irregulares. A fiscalização com radar também foi intensa, com um total de 474 veículos flagrados acima da velocidade. Falamos agora sobre o comércio. As lojas de lajado entram em liquidação a partir de amanhã. A promoção de verão da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Lajado, segue até sábado. São três dias de ofertas nos mais variados segmentos. Oportunidade de negócio para os lojistas, mas principalmente para os consumidores. Preços reduzidos, condições diferenciadas de pagamento. Com a proximidade do fim da estação mais quente do ano, vem também as liquidações. A partir de amanhã, no comércio de lajado, vai ser possível encontrar descontos de até 70%. É uma estratégia de cada empresa, de cada loja, fazer sua oferta ao consumidor. Vão ter de 30%, 40%, 50%, até 70% de descontos. E também, como outras, vão facilitar condições de pagamentos. Envolve todo um trabalho que é direcionado ao consumidor que as lojas oferecem nesse momento. Para saber quais as lojas participantes, é fácil. Os estabelecimentos vão estar identificados com placas e faixas nas cores roxa e laranja, que trazem o slogan Agarre Todas as Ofertas. São produtos para todos os gostos. Nesse ano, cerca de 114 lojas fazem parte do liquida lajado. Os mais tradicionais, vestuário, calçados, relojaria ótica, bazar, supermercado, material de construção, tintas, material esportivo, eletrodoméstico. Então, vai ter uma infinidade de setores sendo proporcionados para o consumidor. Segundo o presidente da CDL, as ofertas contribuem para os negócios nesse período de férias e início do ano. A expectativa é ter um incremento de 6% nas vendas se comparado ao ano passado. As lojas proporcionaram produtos para troca de estoque, formatar um capital de giro, fidelizar clientes. Nesse momento, a gente sabe que vem muitas pessoas de fora da região, para a nossa cidade, então é um momento oportuno. Também, as pessoas, o consumidor visitando as lojas e as lojas aproveitaram esse momento de liquidação. Então, é bem importante esse evento, essa promoção, que a gente, com certeza, vai ter êxito e sucesso de novo, como nos outros anos também. Momento para o consumidor adquirir aquela peça ou produto tão desejado durante o ano. Assim, digamos que você viu um mês, dois meses atrás, um certo produto e hoje, com certeza, a partir de amanhã, com certeza, tu vai conseguir comprar esse produto com preço, daqui a pouco para a metade do preço. Então, é bem bacana, é bem significativo os descontos que vão ser oferecidos pelas lojas. E, lógico, a renovação de estoque, que logo em seguida já vai ter lançamentos, de outono e inverno, que já está beirando o nosso clima. Então, lembrando que o liquida lajeado começa amanhã e segue até esse sábado. Chega o fim da meia-noite desse sábado também, dia 17, o horário de verão iniciado em outubro do ano passado. Com a volta do horário normal, os relógios devem ser atrasados em uma hora. E a seguir, o ano começa só depois do carnaval. Nós vamos te responder no próximo bloco. Já voltamos. Voltamos com o J.U. Obrigado por continuar com a gente. O ano começa no dia 1º de janeiro. É isso que diz o calendário. Mas, para vários brasileiros, tudo começa a funcionar só depois do carnaval. Nos dois primeiros meses do ano, o movimento no Vale do Taquari é menor. A maioria das pessoas sai da região para passar férias no litoral gaúcho. Mas, depois do carnaval, essa história muda. Para o varejo do Vale, é agora que tudo volta ao normal. A gente percebe que as nossas clientes ficam muito na praia no verão. Então, dá uma baixa do movimento. E também porque a gente está em promoção agora que a gente diz que começa o ano realmente. Inclusive, agora eu cheguei de manhã e eu comentei. Vamos lá, começou o ano, né? Então, a gente percebe bastante o crescimento da venda esse mês. Então, a gente percebe um crescimento bom agora. Além do varejo, com as imobiliárias, a história é parecida. Para nós é bem comum, nesse período, até o carnaval, os negócios estarem um pouco mais devagares. Tanto pela questão de que construtores e os próprios clientes costumam viajar e tirar férias nesse período. E pós-carnaval costuma aumentar. A gente não sabe bem certo em percentuais, mas a coisa realmente engrena depois do carnaval. A expectativa agora para 2018 é de que aumente os financiamentos. Até porque em 2017 a gente teve um problema aí no fim do ano que deu uma trancada. Mais ou menos uns três meses que a gente ficou com um problema de verba. Então, agora está tudo liberado, tudo certinho. A nossa demanda já aumentou. Em janeiro a gente já assinou bastante contrato. E agora, então, pós-carnaval, a gente imagina que deva aumentar mais ainda, porque agora realmente começa o ano. É só passar no centro da cidade que já se percebe um aumento no movimento. Para a Marcia, é importante que as pessoas do Vale comprem na região. Na realidade, aqui circula tudo. A nossa cidade cresce. O pessoal vem, compra e já vai comunicando os outros. Então, aqui se torna um polo. Então, é bem importante que as compras sejam feitas aqui na nossa região. A pergunta quando o ano começa varia de pessoa para pessoa. Mas o desejo sobre 2018 é o mesmo para todos. Que esse seja um ano ainda melhor que os anteriores. É, realmente, depois do carnaval, aumenta o movimento aqui na região, pelo menos no Vale do Taquari. A rede de ensino municipal de Lajado está nos preparativos para o início das aulas. Amanhã, o Teatro da Univatios vai ser sede da cerimônia de abertura do ano letivo. O evento, marcado para as 8h30, vai contar com a presença de autoridades e cerca de mil profissionais da rede municipal. Com o tema Educar, Aprender e Evoluir, o encontro tem a participação da palestrante Leonor Guerra. As escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, já voltaram às aulas no dia 5 de fevereiro. Já os 6 mil estudantes do ensino fundamental começam no dia 19 desse mês. Foi inaugurada no sábado a extensão da escola Arco-Íris e Imigrante. O espaço fica na rua 7 de setembro, no bairro Esperança. E vai receber 85 crianças do turno integral e 80 da educação infantil e primeiro ano. O investimento foi de cerca de R$ 1 milhão no prédio, de 854 m². As inscrições para o cadastro temporário de contratação emergencial de professores no Estado podem ser feitas até segunda-feira. Ele atende às demandas provisórias das escolas para substituição de profissionais em licença até a abertura de concurso. Para participar, cada professor deve se cadastrar no site serviços.educação.rs.gov.br ou pessoalmente na terceira CREA em Estrela. Nós vamos para um rápido intervalo. Em 1 minuto e 30 segundos, nós estamos de volta com o terceiro bloco do Jatau. Voltamos com o terceiro bloco do Jatau. Serviços de forma simplificada e consulta dados de veículo e da CNH estão disponíveis na Central de Serviços do DETR-RS. São cerca de 77 mil condutores e proprietários de veículos cadastrados na plataforma lançada em 2016. O aplicativo está disponível para Android e iOS. O informe epidemiológico publicado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde mostra que no Rio Grande do Sul não há comprovação de casos de febre amarela até o dia 3 desse mês. Esse período é referente à Semana Epidemiológica nº 5. Foram notificadas 19 suspeitas, 6 casos descartados e 13 continuam em investigação. Nenhum caso confirmado até o momento. De acordo com o prognóstico elaborado pela Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os próximos dias podem ter baixo volume acumulado de chuva na região do sul do Rio Grande do Sul, que vem sendo castigada pela estiagem desde o início de janeiro. Como consequência da falta de chuva, alguns municípios decretaram situação de emergência. E agora a previsão do tempo. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro em alguns pontos do Vale, mas ao passar da manhã o sol aparece na região. As temperaturas em Lajeado ficam entre 16 e 30 graus. Em Reuvado a mínima deve ser de 14 e a máxima de 28. Já em Posto das Antas as marcas ficam entre 15 e 20 graus. E a seguir, as contratações da LAC para a temporada 2018. Nós já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do Jatau. Com a proposta de movimentar o Parque Histórico de Lajeado, a Prefeitura fez a concessão de uma das casas do espaço para a Heitzbier, uma confraria de cerveja artesanal. Além de estimular a abertura de investimentos, a ação busca estimular o turismo e a utilização do parque pela comunidade. O período de cedência do local é de um ano, porém a Prefeitura de Lajeado vai encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores para permitir a concessão das casas pelo período de 5 anos, renovável pelo mesmo tempo. A pista municipal de Bicicross de Estrela recebe sábado, dia 17, atletas de todo o estado. O local em frente ao Parque Princesa do Vale cediu o Festival de Verão de Bicicross, uma prévia do estadual. As inscrições para o festival estão abertas na Associação Estrelense de Bicicross e também podem ser feitas no dia do evento. Já o Campeonato Gaúcho começa dia 24 de fevereiro e acontece em seis etapas, sendo a primeira em Novo Hamburgo. Estrela vai ser a sede da segunda etapa nos dias 17 e 18 de março. A quarta edição das Só Elas Corrida, Caminhada e Kangu vai movimentar as ruas de Estrela no próximo dia 4 de março, a partir das 9 da manhã. A prova exclusivamente feminina faz parte da programação do 12º Multimulher e recebe inscrições até o dia 25 desse mês. São três modalidades, Corrida 5 km, Corrida Kangu 3 km e Caminhada também 3 km. A Liga Gaúcha de Futsal deve começar no dia 24 de abril. Até lá as equipes estão em fase de contratação e preparação dos jogadores. E é isso que a LAF faz agora. A vida da LAF em 2018 já começou faz algumas semanas. Cinco jogadores contratados e dois renovados, além da comissão técnica que segue firme nesse ano. Procuramos manter alguns atletas que são fundamentais na estrutura da equipe, como o caso do Basílio, o Marcelo Giba. Trouxemos de volta o Mateuzinho. Aí conseguimos agregar o Dionísio, também um atleta renomado a nível nacional, jogador de seleção brasileira. Junto com eles também trouxemos o Diego, outro goleiro de Sobradinho. Então agora a gente parte para compor um elenco de 15, 16 atletas. Em 2017 o plano foi conter gastos, contratar menos e usar mais a base. Para essa temporada a estratégia é a mesma, segurar as contas e ter segurança financeira. A LAF continua com problemas financeiros, a LAF continua com dívidas sendo pagas e a ser pagas. E não podemos fugir do planejamento que deu certo em 2017, para que tenhamos um ano tranquilo novamente, no dia a dia, colocando as coisas no seu devido lugar e que possamos também ir recuperando as contas que ficaram abertas ao longo dos últimos 5, 6 anos. Nessa história, a torcida é quem faz a diferença. A participação nos jogos é fundamental. A gente sempre elogia o torcedor. A comunidade tem entendido a situação da LAF desde 2016. Ano passado, mesmo a LAF disputando somente a Liga Gaúcha de futsal, a média de público foi maior do que o ano anterior, onde tínhamos uma Liga Nacional. Então, quer dizer, se você fizer um trabalho transparente, correto, um trabalho honesto, onde a comunidade sabe tudo o que vem acontecendo dentro da associação, você tem o retorno na arquibancada. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã a partir do meio-dia e 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho